O trem está chegando aqui, debaixo da ponte onde nós estamos, olha aí, olha ele chegando, lá o fundo ainda está chegando, fazendo a curva dos vagãos, eu acho que dá uns 2 quilômetros de trem, sensacional! Ei Brasil que não para, esse é o país que não para, aí Tarcísio, grande ministro Tarcísio, aqui tem sua mão meu amigo, quanta honra, quero ver o que você vai fazer no estado de São Paulo, estou aqui na rodovia Rodoferro Norte, na ponte que divide, estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, primeira cidade do Mato Grosso do Sul, a Aparecida do Tabuado, aí você vê, noroeste do estado de São Paulo, do outro lado, Rubinéia, ei, país maravilhoso, esse é o progresso que não para gente! Obrigado! 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 Obrigado!